Donde vem a carta, Senhora Maria? Donde vem a carta, Senhora Maria? Vem da capital, é da companhia. Vem da capital, é da companhia. A Maria, a pedra, tem um ar de pedra. Donde nem deixaram crescer uma erva. E que diz a carta, Senhora Maria? E que diz a carta, Senhora Maria? Que no Douro Sol, Dás-te ao meio-dia. Que no Douro Sol, Dás-te ao meio-dia. A Maria, a pedra, Fala como quem? Entra numa igreja E não vê ninguém. É sobre o Seu Filho, Senhora Maria. É sobre o Seu Filho, Senhora Maria. Tivesse eu dinheiro, que nada haveria. Tivesse eu dinheiro, que nada haveria. A Maria, a pedra, tem no pensamento Um velho estandarte, flutuando ao vento. Mas que diz a carta, Senhora Maria? Mas que diz a carta, Senhora Maria? Pudesse eu falar contra a companhia. Pudesse eu falar contra a companhia. A Maria, a pedra, É como poeta, Que mete os poemas Dentro da gaveta. A Maria, a pedra, É como poeta, Que mete os poemas Dentro da gaveta. A Maria, a pedra, É como poeta, Que mete os poemas Dentro da gaveta.